Vai galera coração Ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Vai galera coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pick Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração Vai galera coração Quero ouvir a multidão Eu quero ouvir vocês 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 Eu quero ouvir vocês